Olá, generais! Aqui quem vos fala é Michelle. Abordaremos as características positivas que devemos incluir em nossa vida para encurtarmos o caminho para o sucesso através da modelagem. A personalidade a ser modelada nesta semana é o empresário Eli Edson Jardim. Prepare-se para conhecer alguém cuja jornada de vida nos ensina lições valiosas e nos mostra que a determinação e o trabalho árduo podem levar a conquistas surpreendentes. Apesar dos desafios e obstáculos que a vida lhe apresentou, Eli Edson sempre manteve a cabeça erguida e o coração cheio de esperança. Sua jornada é um exemplo inspirador de coragem, compaixão e perseverança. Mas antes de começarmos peço que apoie nosso trabalho se inscrevendo no canal e deixando seu like. Venha comigo! Eli Edson Jardim é um empreendedor brasileiro que se destacou no mercado de moda fitness organizar o fundar e liderar a rede de e-commerce Honeybee. Sua trajetória é marcada por superações e aprendizados, e ele se tornou uma referência no setor. Nascido em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Eli Edson Jardim e sua família iniciaram sua jornada empreendedora em 2011. Anteriormente, eles tinham uma fábrica de lingerie, mas após uma tragédia que atingiu a região serrana do estado, eles decidiram encerrar a fabricação e entrar no mercado online. Com poucos recursos e conhecimento sobre o comércio eletrônico, eles iniciaram a criação da Honeybee, uma loja virtual focada em moda fitness. No início, enfrentaram diversas dificuldades, desde a escolha da plataforma até problemas com meios de pagamento. No entanto, eles não desistiram e buscaram adquirir conhecimento e aprender com as dificuldades. Eli Edson Jardim e sua equipe trabalharam incansavelmente para aprimorar o atendimento ao cliente e melhorar a qualidade da operação. Eles buscaram profissionalizar a empresa, adotando ferramentas tecnológicas, para otimizar o atendimento e obter mais controle sobre os processos. Com o tempo, a Honeybee conquistou espaço no mercado e se tornou uma referência em moda fitness no Brasil. Eles expandiram suas operações e começaram a vender internacionalmente, exportando para mais de 65 países ao redor do mundo. A busca por excelência no atendimento e a preocupação com a satisfação do cliente foram fatores essenciais para o sucesso de Eli Edson Jardim e sua equipe. Eles acreditam que o atendimento ao cliente é um diferencial competitivo e que deve ser tratado como uma prioridade em qualquer negócio. Além do reconhecimento no mercado, a Honeybee recebeu prêmios importantes, como o prêmio Época Reclame Aqui, que reconhece a excelência no atendimento ao cliente no Brasil. Eli Edson Jardim compartilha seu conhecimento e experiência com outros empreendedores, oferecendo dicas e orientações para aqueles que desejam ingressar no mundo do comércio eletrônico. Ele é um entusiasta da ideia de democratizar o acesso à moda fitness e continua trabalhando para inovar e expandir sua empresa, sempre mantendo o foco no cliente e na qualidade do atendimento. Sua história é um exemplo inspirador de como a determinação, o aprendizado constante e a preocupação genuína com o cliente podem levar ao sucesso nos negócios. Eli Edson Jardim continua comprometido em levar conhecimento e qualidade para seus clientes e inspirar outros empreendedores a trilharem o caminho do sucesso no comércio eletrônico. Vejamos algumas características positivas que podem ser atribuídas ao sucesso de Eli Edson Jardim. Perseverança diante das adversidades Eli Edson enfrentou diversos desafios em sua jornada, mas nunca desistiu. Sua determinação nos ensina que, mesmo quando as coisas estão difíceis, é importante persistir e manter o foco em nossos objetivos. Empatia e compaixão A dedicação de Eli Edson em ajudar os outros, especialmente os menos privilegiados, nos mostra a importância da empatia e da compaixão para tornar o mundo um lugar melhor. Valorização da educação Eli Edson buscou constantemente o conhecimento e a educação como uma forma de crescimento pessoal e profissional. Ele nos lembra da importância de investir em nossa educação e desenvolvimento contínuo. Aproveitar oportunidades Mesmo diante de circunstâncias desafiadoras, Eli Edson soube reconhecer e aproveitar as oportunidades que surgiram em sua vida. Ele nos incentiva a estarmos abertos a novas possibilidades e agarrá-las quando aparecerem. Humildade e gratidão Apesar de suas conquistas impressionantes, Eli Edson permaneceu humilde e grato por suas origens e pelas pessoas que o ajudaram ao longo do caminho. Ele nos ensina a valorizar nossas raízes e a demonstrar gratidão a quem nos apoia. Capacidade de superação Eli Edson demonstrou uma notável capacidade de superar desafios e transformar suas dificuldades em oportunidades para crescer. Ele nos mostra que as dificuldades podem ser pontos de inflexão para nos tornarmos mais fortes. Liderança inspiradora Como líder, Eli Edson conquistou o respeito e a admiração de muitos. Ele nos ensina que a liderança verdadeira é baseada em servir aos outros e inspirar positivamente aqueles ao nosso redor. Foco em soluções Em vez de se concentrar nos problemas, Eli Edson buscou soluções e formas de melhorar a si mesmo e a comunidade ao seu redor. Essa atitude proativa nos ensina a assumir responsabilidade e buscar maneiras de causar um impacto positivo. Valorização das raízes culturais Eli Edson valoriza e preserva suas raízes culturais, reconhecendo a importância de manter viva a identidade e a história de sua comunidade. Inspiração para outros A história de Eli Edson é uma fonte de inspiração para todos nós, mostrando que a dedicação e o esforço podem nos levar a grandes conquistas, independentemente de nossas origens. Equilíbrio entre vida pessoal e profissional Eli Edson mostrou a importância de equilibrar suas responsabilidades pessoais e profissionais, priorizando sua família e sua comunidade, mesmo diante de suas atividades profissionais ocupadas. A importância de uma rede de apoio Eli Edson contou com o apoio de sua família, amigos e mentores em sua jornada. Ele nos lembra que é essencial ter uma rede de apoio e cercar-se de pessoas que acreditam em nós. Incentivo à juventude Eli Edson dedicou parte de sua vida para incentivar e orientar os jovens, mostrando que cada um deles tem potencial para fazer a diferença no mundo. Resiliência emocional Ao longo de sua trajetória, Eli Edson enfrentou desafios emocionais, mas soube lidar com eles de forma resiliente, mostrando-nos a importância de cuidar de nossa saúde mental. Honestidade e ética Eli Edson conduziu sua carreira e sua vida com honestidade e ética, sendo um exemplo de integridade para todos ao seu redor. Valorização do meio ambiente Sua atuação em projetos ambientais nos lembra da importância de cuidarmos do meio ambiente e das gerações futuras. Foco no impacto social Eli Edson demonstrou que os negócios e a atuação profissional podem ser usados como ferramentas para gerar um impacto social positivo. Capacidade de adaptação Ao longo de sua carreira, Eli Edson enfrentou mudanças e desafios do mundo moderno, mas soube se adaptar e encontrar novas oportunidades. Persistência na busca por sonhos Sua história nos incentiva a nunca desistirmos dos nossos sonhos, mesmo quando parecem inalcançáveis. Acreditar no potencial humano Eli Edson acredita no potencial de cada indivíduo e nos ensina a valorizar e apoiar-nos ao os outros para alcançarmos nossos objetivos comuns. Em resumo, a história de Eli Edson Jardim é uma fonte inesgotável de ensinamentos, inspirando-nos a abraçar a vida com coragem, dedicação e amor ao próximo. Suas experiências nos lembram que, por meio do esforço e do comprometimento com o bem-estar coletivo, podemos fazer a diferença em nossas vidas e na sociedade como um todo. Acima de tudo, a história de Eli Edson Jardim nos inspira a acreditar em nosso potencial e no poder transformador que cada um de nós possui. Ele nos mostra que o caminho para o sucesso e a realização está em nossas mãos e que, com determinação, dedicação e amor ao próximo, podemos alcançar nossos sonhos mais audaciosos. Portanto, que possamos levar essas lições em nossos corações e aplicá-las em nossas próprias vidas. Que sejamos motivados pela história de Eli Edson a buscar constantemente o melhor em nós mesmos e a impactar positivamente a vida daqueles ao nosso redor. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como esse. Me conte qual destas características você vai acrescentar na sua vida para alcançar o sucesso. Até a próxima!